E mais uma vez aqui, nós estamos na Flórida, nas 75. Ai, ele é pequeno, tem um carro aqui também. Olha aí, nós estamos indo pra casa agora. Hoje é um dia de cima. Tem muito elefante. Cadê esse? É o pôr do sol. 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 Vamos fazer só um close rápido, viu, Márcia? Márcia. A Gisele. Gabriel. Gabriel. Eu que uns dias estou aí, hein? Vou não matar. Boi, vaca, caprito. Andar de égua. E muitas cavalos. O Luciano vai tirar leite branco da vaca preta. Eu vou estar no boi. Ali eu saí do 128. Passei por nove anos aí nessa placa. Nove anos. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Mas eu creio que não, né? Passei por nove anos. Jovem de égua. Passei. 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 aqui agora em frente a outro mall também, não vai passar a placa mesmo, não, então vamos passar em câmara lenta viu, aí câmara lenta, Gulf Coast, São Carlos, ó lá minha loja preferida, caça e pesca, Bass Pro Shop, não dá pra ler o nome não, mas o nome dela eu vou fazer propaganda de graça aí, Bass Pro Shop, viu, muito bom, eu comprei, ah, você vai vir com ele? Ah, não, não, eu sei, mas você tá vendo que vai vir com ele, né, que vai vir com ele? Ah, a porta escurta sobe na entrevista do carro, não, 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 Família... Já aconteceu muito isso? Já aconteceu muito? No carro do meu amigo, eu não vou falar o nome dele. Eu já disse o gos dele, mas não vou falar o nome dele. Ah, eu vou ver, então... Ó, parece um avião! Ah, estou lá mesmo! Tá achando que não tem maca Mas maca aqui parece que é maca lá da Rondônia também, né? Um pauzinho fininho! Parece que está lindo! Aí! Ó, tem vaca luminosa! Não sei que não doura, tipo... Jesus! Agora nós vamos... Sair na Colônia Colônia... Não! Essa aqui é... Essa agora aqui é a Dênis, a próxima A Dênis e a Centro e... Mas aí chega... Tem que estar na... No caminho, né? Não! Tem que estar no caminho! Não dá não, beijo! Tem que estar no caminho, ué! E tem que estar na Colônia, ou nada que eu repetir? Mesmo? Não lembro não, né? Sim! 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 Você está assistindo a Rondônia? Você está assistindo a Rondônia? Comprisceramente Caçamento estou a seguir, não. Estamos assistindo a Rondônia? Foi o蒸holo, Obrigado.